Nasceu o primeiro bebê do ano na cidade de Blumenau e é do Hospital Santo Antônio, é no Hospital Santo Antônio e a Ferenceli Cardoso foi lá para conferir. Mostra para a gente o nenenzinho aí, o primeiro blumenauense de 2023. O caçula da família Ben Hein Muniz já está indo para casa nesta segunda-feira. Davi nasceu meia-noite e 27 do dia 1º de janeiro no Hospital Santo Antônio, o primeiro a nascer em Blumenau no ano novo. A gente fechava 40 semanas dia 30 de dezembro, mas é uma prévia, então ele veio bem no tempo dele, que foi o dia 1º que ele escolheu. No dia 31 ele deu os sinais e dia 1º foi o primeiro a aparecer aqui em Blumenau. A família está feliz com o nascimento do segundo menino. O mais velho tem 3 anos e 8 meses. Agora é a rainha, né? Já era, agora só sacramentou a posição dela. Agora tem dois pequenos para administrar. No dia 1º em Blumenau nasceram 13 crianças, 8 meninas e 5 meninos. Só que no Hospital Santo Antônio foram 11 bebês, a maioria de parto normal. A gente sabe que a cesárea é uma cirurgia que quando bem indicada, ela salva vidas e é muito importante, né? Mas também a gente sabe que o parto normal é o mais fisiológico, né? O corpo da mulher é preparado para isso. Então a gente fica muito feliz que as mulheres estão cada vez mais se informando e buscando essa via de parto, né? Davi nasceu saudável, com 3,960 kg e 50 cm. Depois de uma cesárea, Karen conseguiu ter parto normal. E agora eles só querem voltar para casa e curtir muito a maior novidade de 2023. Estava bastante, foi uma preparação, né? A gravidez é uma caixinha de surpresas, mas quando a gente se prepara, a gente consegue um pouco mais de tranquilidade, né? E foi isso, assim, eu busquei uma equipe que prezasse pelo respeito à gestante, às crianças, né? E eu realmente tive, eu estou muito feliz pelo que a gente conseguiu, pelo que a gente construiu e a gente conseguiu ter de trabalho de parto e ter um menino aí bem saudável.